Falações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno, trazendo mais um vídeo de Força Horizon 2 pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. Eu tô gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem, né? Já dei um TP pra cá, pra próxima corrida, né? Só tem duas ainda dessa aqui. Caralho, duas? Ah, não, tá, não tá certo. Tá, não, tá certo. Nossa, eu viajei por um segundo aqui. Tá, vamos lá. Lago Valle... Valle Street Race. Asfalto. Honda? Não tem Honda. Deixa eu ver aqui. Carro de performance. Então, esse aqui é o... Classic performance, porra, burro do cacete. Classic performance, não tem nada a ver de carro de performance. Não é louco. Eu tô bem curioso com esse carro aqui. Pena que ele não consegue ficar numa divisão muito alta. Classic supercars. Esse aqui, tipo 61, burro de cage. Pegar esse carro aqui, vamos usar ele. Vamos ver se ele é bom. Tá, eu rodando uma música de fundo. Provavelmente vou tomar direito autoral. Na dúvida, eu removo. Aceleraçãozinha daí, monstro. Ué? É, mas peca em velocidade máxima. É, ele peca em velocidade máxima. Ele tem uma aceleração monstra. É, Lamborghini. Nunca tinha aparecido uma Lamborghini. Controle bom. Aceleração interessante, controle bom. Puxa esse carrinho aqui, hein? Derrapa muito. Derrapa muito. Não, aí não, né, porra. Quicar assim é foda. É só derrapa demais, mas o controle dele é bom. Talvez o controle dele seja bom, porque ele é lento. Ah. Parando pra pensar, eu acho que é exatamente isso. Quase que eu me fodo. É exatamente isso. O controle dele é bom, porque ele é lento. Ah lá. É, é exatamente isso. Não tem o que dizer nada além disso. O controle dele só é bom, porque ele é lento. Essa Lamborghini aqui deve ser boa. Gente, o da parte dele re-reduzir. Mas ele tem uma aceleração muito boa. Ele chega na velocidade máxima dele com facilidade. O problema é que a velocidade máxima dele é baixa. 250 km é pouco, porra. O que é isso? O que é isso? Começando a ganhar fãs? Caralho, hein, cara. Porra. Hoje eu tenho essa caralhada de corrida sem perder umazinha sequer. Tirando os desafios lá. Agora que eu tô começando a ganhar fãs. Puta que pariu, hein. Maravilha. Beleza. Beleza. Não. Quero não. Vai de rápido, é extremamente rápido. Sou o Valley Sprint. Trocar a divisão. Vamos voltar pro... Vamos usar o Supra. Depois de um bom tempão, vamos usar o Supra. Lembra que eu não uso ele? Vamos lá. 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 Ele é muito mais rápido. Tração boa essa sua, hein, cara? Dá até inveja. Porra. Vai, sai, sai, sai. É, não quis se aproximar porque eu não quis mesmo. Ou no mobil 442. Potente. Potente esse bichinho, hein? Especisco. Especisco. zupełnie só. Spirit Rivals. 4 de 4 Próximo destino, Nissimacena Ahn, não Ok, todos prontos? Estamos indo para Nissimacena As ruas perto de Nissi são movimentadas Então prestem atenção à sua volta Não atropele pessoas Esse aqui é crachá Corvette C6R1 Fazer proeza, vamos lá Viva perigosamente em uma Corvette C6R1 Fácil Fácil Realmente, viver perigosamente É fácil O problema é conseguir ficar vivo Faça a volta quando for seguro Em 400 metros Vire à direita Quase acidente É fácil, só ter carro Em 400 metros Vire à esquerda Cadê os carros? Sem carro não tem como fazer Jogo Vamos querer fazer Spawn na carro? Não, né? Não, foda-se Pau no seu cu Você quer carro? Ah lá, não está contando Por quê? Porque ele não quer Ah lá, não contou Por quê? Porque não Foda-se Ah, agora faz sentido Filha da puta Ah, isso aqui foi um quase acidente Isso aqui também Em 200 metros Vire à esquerda Meu jogo Eu vou perder Por filho da puta Ah, cara Vai se fuder, né? Tem 400 metros Foi? Porra Primeiro não spawn no carro Depois quando começou a spawn no carro Eu não estava contando Ah, meu amigo Você quer que eu perca? Você bota na tela aí, porra Quero que você se foda Porra Não faz entre as linhas não, porra Vai na cara dura mesmo Filha da puta Poderia até cogitar, não Porra, não está spawnando no carro Por quanto que é do emulador e tal Mas não Começou a paura Para aparecer carro E ela Viu sozinho Quando começou a aparecer carro O que o jogo fez? Ah Não vou contar os pontos Desse babaca aí, não Foda-se Pau no rabo dele Ai, ai, ai Bom Agora a gente tem que ir lá Para Nice, né? Deixa eu dar um TP para lá Vou dar um TP para lá Boa É Quatro corridas aí para fazer Apareceu aqui quando Eu estava no mapa aqui Pera aí Vou lembrar um mapa aqui Apareceu um número aqui Pera aí Ah, eventos Oito Ah, tá Ah, não Entendi Tá Ah, tá É, ele só vai atualizar Depois que O jogo entender Que eu estou lá, né Aqui foi oito de oito Quatro de quatro Aqui não conta Aqui foi quatro de quatro É Um outro canto Ó, né Não Estou confundindo, né Devo estar confundindo Então Vai ter mais quatro eventos Em todos os locais Aparentemente Mas Enfim A gente Corre mais Mas isso aí fica Para o próximo episódio Então Bom Por enquanto é isso Dá like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau